Fala galera, beleza? Aqui é o tema do canal Renda Extra Turbo trazendo mais um super vídeo pra vocês, mano Hoje a gente vai tá falando um pouquinho aqui sobre a batalha pet, tá? Já começou, tá? Já tá valendo Vou mostrar pra vocês como é que entra, como é que monta o time, como é que se protege Como é que você vai ficar bem posicionado dentro do jogo e o que você tem que fazer aí pra você conseguir subir no ranking, beleza? Presta atenção nesse vídeo aqui que é passo a passo pra você não se perder e entrar super bem na batalha, beleza? Foco no foco e bora pra cima, saca só Galera, três pontinhos pra você ir na batalha pet, campo de batalha, arena dos pets, tá? Fácil, fácil, GG Chegando aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é definir seu time de ataque e de defesa Vai clicar aqui em definir equipe Aqui você vai escolher seu time, tá? De ataque e o time de defesa O time de defesa vai defender seu campo quando você tá off E eles vão ficar te atacando E o time de ataque vai atacar quando você for atacar e tiver bilhetes pra atacar Eu sei que muita gente vai me perguntar, então deixa eu voltar aqui e já responder isso De princípio você vai ganhar cinco bilhetes pra entrar na partida E o restante dos bilhetes você vai ganhar Eles falam que a cada duas horas, tá? Você vai ganhar um bilhete, tá? Mas aqui em cima você vê que o contador é quatro horas, tá? Então fica atento nisso aí, beleza? Ganhou seus bilhetes, galera Aí você vai conseguir vir cá e batalhar de novo Minha posição é platina 1, tá? É prata 1, tá? Eu já joguei todas as minhas partidas Vou deixar pra vocês uma partida que eu joguei aqui pra vocês verem como é que funciona Mas o intuito desse vídeo, por enquanto, é explicar pra vocês como é que vocês vão entrar bem Beleza? Vocês conseguem mudar seu oponente aqui também Mas atualização você tem direito a só uma, só de graça, beleza? Aí você consegue trocar a arena Você pode ver que eu perdi a minha primeira porque eu entrei mal Eu não sabia das paradas, né? Depois eu ganhei todas Então por isso presta atenção no vídeo Ó, definição Aqui no definição você vai colocar os melhores perto do seu encampo, tá? Uma coisa que eu percebi, tá, galera? Não sei se é 100% isso não O empalador é bem forte no campo Principalmente se ele estiver upado, tá? E ele tem uma sinergia muito bom com os de fogo Então, tipo assim Se você for jogar, cara Pensa um pouco em sinergia Não tanto em cura, tá? Galera, eu não senti que a cura faz tanta diferença dentro do campo, não, tá? Então eu senti que é mais ataque e defesa, tá? Quando eu troquei minha PT para o touro Para a baleia e esses três de trás Que ficou bem melhor Mas eu vou tentar subir meu empalador Para ele combar com esse aqui E vou levar esse dragão para o campo Que eu gostei da PT que ganhou de mim, tá? E eu vou tentar fazer um trio de três de fogo atrás Né? Com o empalador no meio ali Né? Talvez eu deixe o perro pargolim E só troco o meu migalho aqui O meu Orobus, beleza? Então presta atenção nisso Para você trocar o bicho de campo Clica nele Ele vai sair E você clica no que você quiser E coloca lá no campo, beleza? Mesma coisa se você quiser destrocar Clica, clica, beleza? Facinho E aqui embaixo você clica em concluir, tá? No de defesa é a mesma coisa Você clica no boneco Vem para cá Clica aqui e brincar Só que na defesa você pode ocultar dois pets seus É, para o cara não saber o que você tem nisso As cartas coringa, né? Os pets mais fortes Se você oculta eles Clicando aqui, ó Você clica aqui do lado Clica no pet Aí vai lá Tá vendo? Eu tô com dois ocultos Que é o meu touro e a minha baleia Tá vendo? Dessa forma você vai conseguir se proteger um pouco aí do seu oponente Beleza? Feito isso você conclui também Montou seu time de ataque e defesa, galera? É só atacar seu oponente Você vai ter direito a cinco na entrada aqui, né? Então eu joguei cinco partidas Perdi A primeira que eu entrei mal, né? Ele tinha aqui um empalador, né? Aqui ele tem um empalador E aqui ele tinha um dragão desse aqui, cara Que é bem forte, ó Não tá aqui mostrando não Mas é aquele dragão fodido lá É... E aí acabou me levando embora Mas por quê? O empalador combou com os dois de fogo Ficou bem forte a PT dele E ele acabou me derretendo Né? Gostei da baleia A baleia segurou muito em campo, tá? Mas mesmo assim não sobreviveu As outras todas eu consegui passar de boa, tá? Não são PT tão fortes que eu peguei aqui agora Essa aqui, tá vendo? Que eu não consegui selecionar Porque acabou os tickets Mas esse bicho aqui parece ser bem forte também, tá? Tirando isso aí, galera Foi bem de boa, tá? Não achei difícil não, tá? Tranquilo Então montou seu time Me colocou pra lutar Eu vou deixar aqui agora Pra vocês verem aí Como é que funciona, beleza? A batalha Cara, coloquei o tourinho Deu uma melhorada, mano Deu uma melhorada aqui no time, tá vendo? Meus queridos, vocês viram aí Como é que foi a batalha, né? Foi uma batalha mais fácil Porque eu já entrei melhor em campo, né? Vocês podem ver que eu ganhei as outras todas Perdi só uma Porque foi a primeira que eu joguei, tá? Então você tem que combar bem seus bichinhos, tá? Pra poder entrar com essa energia bem legal em campo, tá? Lembrando que a definição da equipe é feita aqui Igual eu expliquei lá atrás A defesa também você tem que configurar ela direitinho Aqui você consegue ver as recompensas da liga, tá? O top 10% pega 800 de moeda E o top 14k, né? A mesma coisa aqui na recompensa da semana 20 mil E o top 10% pega 1000, né? Aqui mostra também a recompensa que você tem Aqui mostra as ligas, né? E as recompensas que você ganha Por estar nas ligas, né? Aqui fala o grau que eu tô da semana Né? Se você quiser mudar o inimigo É aqui, tá? Atualizar, mas você só pode fazer isso uma vez, tá? Depois o traste tem que pagar E é isso aí, galera Queria mostrar só essa parte mesmo pra vocês, tá? Vou tentar fazer um vídeo não tão extenso Pra galera que não gosta Essa é muita novidade Mas eu vou estar trazendo aí em outros vídeos, tá? Então monte só PT aí Não deixe de jogar Porque o contador Eles falam que reseta de 2 em 2 De 2 em 2 horas você ganha um bilhete, tá? Aqui tá falando 3 horas e 30 Mas pode ser que tipo Quando chegar aqui A 2 horas A 2 horas eu ganho mais um bilhete, tá? E daqui 2 horas mais 2, tá? Eu não sei se é 4 horas não, tá? Mas lá tá falando que é 2 horas, tá galera? Mas o contador fala que é 4 Então não dá pra entender muito bem isso aqui não Aí vamos esperar aí 2 horas Pra ver se vai ganhar um bilhete Que eu poder jogar de novo Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aí Já deixa aquele like pra me ajudar Se inscreve no canal também E bora, que bora E cara, monta sua PT aí, cara Monta PT de defesa PT de ataque Pra você tentar se classificar no lugar bom aí, beleza? Obrigado a todos que vir esse vídeo aí Tchau, tchau Fui Tchau, tchau